Anos de amor a Pioí e dedicação a família Pioíense. Vamos que vamos, toca o movimento que é hora da sessão abraço, hora de curtir e abraçar os amigos. Roda o som. Bom, eu quero começar abraçando dois amigos meus, dois profissionais de mão cheia da área do setor de vidraçaria e componentes da equipe da Vidrolar, do meu amigo Américo de Castro. Estou falando do Edinho e do Adriano, dois funcionais da Vidrolar, que como eu disse são dois profissionais do primeiro time. Um abraço Edinho, um abraço Adriano, parabéns pela seriedade profissional e olha só, nesses dois aí você pode confiar. Bom, e agora um abraço especial para o nosso companheiro Silas Barros. Está aqui o Silas, mostra ele aí Diego, mostra o Silas aí que ele merece. O super produtor do Pioí na TV, Silas Barros, acaba de concluir a sua licenciatura, isso é muito chique, hein? Em letras na FESP, a Fundação de Ensino Superior de Paz, vai vendo aí as fotos, com habilitação em português e inglês. Ele e a sua irmã Sara. Aí está, portanto, o Silas com os pais, comemorando a sua vitória merecidamente. Foram cinco anos, três anos de ralação, comemorando o seu canudo. Depois desse tempo todo, afundando a cara nos livros, ralando de ônibus daqui para Passos, de Passos para Pioí, todo dia. Mas valeu, a recompensa está aí e o PTV deseja muita sorte ao Silas Barros. E, aliás, é sorte do PTV possuir na sua equipe profissionais com esse nível de informação, de qualidade, de dedicação, de garra e comprometimento. E vai receber um aumento de salário. Parabéns, Silas! Bom, abraço também para os meus amigos, casal empresário, casal empresário, Dilson Silva e a sua esposa Lourdes, da Central Agrícola. Olha eles aqui, o Dilson e a Lourdes e filhas acabam de retornar de uma temporada de baladas e badalações em Cancun. E eu fico só imaginando o que é que o Dilson e a sua galerinha aprontaram em Cancun. Abraço, vocês merecem esse trabalho muito e merecem, sem dúvida, esse descanso, esse lazer. Abraço também para os meus amigos odontólogos, o casal Miriam e Ronaldo Samartan. A Miriam e o Ronaldo estão terminando, estão concluindo a repaginação da sua clínica ali na Bolsoé Costa. E além do capricho que eles estão dando no visual da clínica, a empresa ganha agora uma nova marca. Agora ela se chama Odontologia Samartan. Odontologia Samartan. E está ficando bonito. Abraço, portanto, ao doutor Ronaldo e à doutora Miriam, duas das agendas profissionais de odontólogos mais lotadas na cidade. Não é brinquedo, não. E para fechar, um abração para o meu amigo Pablo Soares, consultor Pablo Soares, que está inaugurando uma nova proposta de trabalho, uma nova proposta de prestação de serviços em Pinho Rio. O Pablo acaba de se colocar, de se lançar, ele é muito preparado para isso, como o primeiro profissional da cidade na área de coaching. Sabe o que é coaching? É um tipo de profissional que ajuda você a caminhar em direção ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento profissional. Mas é diferente da consultoria. Bom, se você quiser saber exatamente o que é o coaching, é só ligar e conversar com o Pablo. Eu posso garantir que é um trabalho muito bom e muito útil para quem quer caminhar para frente, para dentro e para cima. Muito bem, e agora estamos quase terminando. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar mais uma vez a você que curte a história de Pinho Rio, que o PTV e o jornal Alto São Francisco estão preparando para o mês de julho o lançamento do livro Pinho Rio, 280 anos de história. Uma coletânea que reúne os fatos mais importantes da história pioense nos últimos 280 anos. Você pensa que Pinho Rio não tem 280 anos? Tem sim. Tem que comprar o livro para ver lá onde é que tudo começou. Pois é, esse livro é uma super fonte de consultas sobre a história pioense. Os principais fatos desde a chegada dos pioneiros aqui em Pioí, nessa área que depois veio a ser Pioí, em 1731. Então, o livro aborda desde 1731 até dezembro de 2011. Portanto, um livro muito útil, destinado aos estudantes, aos pesquisadores, aos estudiosos e aos curiosos. E, muito bem, o PTV vai ficando por aqui. Tomara que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigado pela audiência, um forte abraço. E até a próxima segunda-feira, 9 da noite, aqui mesmo na telinha da TV Oeste. Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!